Vou cantar tudo de novo A gente não sabemos escolher presidente A gente não sabemos tomar conta da gente A gente não sabemos nem escovar os dentes Tem gringo pensando que nós é indigente E no seu, a gente somos inúteis Inúteis, a gente somos inúteis A gente faz carro e não sabe guiar A gente faz trilho e não tem trem pra botar A gente faz filho e não consegue criar A gente pede grana e não consegue pagar Inúteis, a gente somos inúteis 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 Inúteis, a gente faz música e não consegue gravar A gente pede livro e não consegue publicar A gente escreve peça e não consegue encenar A gente joga bola e não consegue ganhar Inúteis, a gente somos inúteis Inúteis, a gente somos inúteis Inúteis, a gente somos inúteis Inútil Inútil